Olá, meu nome é Marcelo Teixeira, do Movimento Espírita das Cidades de Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu estou aqui para divulgar a quinta edição de um evento chamado Praça Florida de Livros. A Praça Florida de Livros é uma iniciativa do Terceiro Seu, Conselho Espírita de Unificação, que abrange as cidades de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, ambas na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Na quinta edição, a Praça Florida de Livros, que vem ao longo desses últimos anos, chamando grande atenção, não só do público espírita, como do público não espírita, preste uma homenagem, para lá de merecida, ao livro aniversariante, ao grande aniversariante do ano, que é o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, Terceira Obra Codificada por Allan Kardec. Ao longo desses cinco anos, a Praça Florida de Livros, cuja proposta é sair do âmbito dos centros espíritas e levar à população o que a doutrina espírita tem a dizer sobre os diversos problemas que aturdem o homem contemporâneo, vem chamando bastante atenção, atraindo bastante público, chamando a atenção da mídia, inclusive, para mostrar o que o Espiritismo tem de consolador, para trazer respostas objetivas, práticas, a fim de que o homem possa conduzir melhor a si mesmo. Para dar corpo a uma programação, comemorando esse aniversário tão importante, foram convidados vários expositores, não só do estado do Rio, como de outros estados também, e cada um recebeu de presente uma parábola. Então, de 4 a 12 de abril, que é o período de realização da Praça Florida de Livros, nós teremos nos centros espíritas de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, vários expositores dando esse banho de evangelho nas pessoas. Nós começamos a primeira palestra, será no dia 4 de abril, 8 horas da noite, no Centro Espírita Missionários da Caridade, em Petrópolis. Quem faz a palestra nesse dia é o baiano Pedro Camilo, advogado e escritor espírita, uma pessoa excelente, bem-humorada, que sabe conduzir uma palestra como ninguém. Aliás, nós teremos o Pedro Camilo em dose dupla, sexta-feira, dia 4 de abril, no Centro Espírita Missionários da Caridade, e no sábado, dia 5 de abril, no Centro Espírita João Batista. No dia 4 de abril, ele abre o evento falando sobre a parábola, perdão, a parábola do festim das bodas. E no sábado, sobre a parábola dos talentos. Domingo, nós temos duas palestras. Nádia do Couto Vale, às 10 horas da manhã, no Grupo da Fraternidade Espírito Oswaldo Cruz. Nádia, que é grande conhecida de todos nós, autora, conferencista, grande articulista e escritor espírita, ela vai falar sobre a parábola do bom samaritano. E na parte da tarde, às 4 horas, na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, teremos Yasmin Madeira conversando sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Na segunda-feira, dia 7 de abril, é a vez de Júlio César de Sarroris, psicólogo e engenheiro, conversando com o público, às 8 horas da noite, no Centro Espírita Jesus Maria, sobre a parábola do mal rico. O Centro Espírita Jesus Maria fica em Petrópolis. Terça-feira, como acontece todos os anos, nós homenageamos um escritor espírita com uma palestra especial. O homenageado da vez é o Gerson Simões Monteiro, economista, articulista, presidente da Rádio Rio de Janeiro, autor de vários livros. A palestra, em homenagem a ele, será às 8 horas da noite, no Teatro Dom Pedro, em pleno Centro Histórico de Petrópolis. Isso é na terça-feira, dia 8. Dia 9, teremos Lúcia Moisés, da cidade de Niterói, grande escritor espírita, grande palestrante também, que irá conversar com o público sobre a parábola do semeador. Será no Centro Espírita Amor e Caridade, em Francisco de Assis. No dia 9, voltamos ao Teatro Dom Pedro para um evento muito especial. É o lançamento do movimento de libertação de livros. Em que consiste esse momento de libertação de livros? Para comemorar o lançamento desse movimento, será realizado um sarau poético. Músicas e poesias, majoritariamente psicografadas por José Raul Teixeira, já que esse sarau poético visa, nessa primeira edição, libertar os livros psicografados por José Raul Teixeira. Em que consiste isso? Livros dele serão deixados em vários pontos da cidade. E as pessoas que forem pegando esses livros, vão lendo ao longo do ano, ao longo da vida, e passando esses livros adiante. Cada livro tem um código específico, um QR Code. Conforme a pessoa for ganhando aquele livro, acessa a nossa página no Facebook, Praça Florida de Livros, e registra onde aquele livro está. De repente, o livro sai do âmbito das cidades homenageadas e ganha outras cidades do estado do Rio de Janeiro, outros estados, e quem sabe até outros países. Enfim, os livros vão sendo gratuitamente libertados. A pessoa que ganha esse livro, lê, passa adiante para outra pessoa, que vai passando para outra, até sabermos onde esse livro espírita de mensagem consoladora irá parar. Essa atividade, movimento de libertação de livros, com a presença de José Raul, ele confirmou que irá, será na quinta-feira, dia 10 de abril, às 8 horas, no Teatro Dom Pedro. Dia 11 de abril, sexta-feira, no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, situado na região de Itaipava, Petrópolis, teremos palestra com Marcos de Mário, grande escritor espírita, grande expositor, presidente do Instituto Brasileiro de Educação Moral, e bem, Marcos de Mário irá falar sobre a parábola da Figueira Seca. Encerrando o evento, teremos uma palestra com Aluísio Silva, do Movimento Espírita da Cidade de Guarapari, Espírito Santo, Aluísio Silva é psicólogo, professor universitário, escritor, e vem falar justamente sobre a obra Aniversariante. É um seminário que, inclusive, é o seminário que dá título à Praça Florida de Livros este ano. A Razão Encontrando o Amor, 150 Anos e o Evangelho Segundo o Espiritismo. E após o seminário, comemorando mais uma confraternização espírita petropolitana, nós teremos a noite do pastel para confraternizarmos, comermos e festejarmos a realização de mais uma Praça Florida de Livros. Mas o evento não se restringe aos centros espíritas. Ao longo de todos esses dias que eu mencionei, 4 a 12 de abril, haverá diversas atividades também em espaços públicos. Praças, teatros, centros culturais. Exemplo, na Praça Dom Pedro, que também fica localizada no Centro Histórico de Petrópolis, nós teremos um estande com venda, exposição, sessões de autógrafos, troca de livros, e também distribuição de mudas de flores ornamentais, graças a uma parceria entre o seu e o INEA, Instituto Estadual do Ambiente. Isso em Petrópolis, em São José, do Vale do Rio Preto. Teremos a mesma atividade, estande, com exposição, venda, troca de livros e também distribuição de mudas de flores ornamentais, na Rua Francisco Limonji, centro, um local conhecido como Calçadão de Pedra. Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis. Ao longo da semana, teremos painéis para a juventude, uma atividade aberta ao público, em especial o público jovem, das escolas de ensino da região, que já foram convidadas para enviar turmas. Os jovens terão acesso de debater com psicólogos e educadores espíritas questões como conflitos sociais, cidadania, histórias de superação, relações felizes na família e na sociedade. E também lá, haverá, no Centro de Cultura Raul de Leone, uma atividade intitulada Conversando sobre o Espiritismo. Pessoas, espíritas ou não, que tenham dúvidas, curiosidades acerca da doutrina, estão convidadas a comparecer e a levar perguntas que serão respondidas por integrantes do movimento espírita de ambas as cidades. Mais informações acerca do evento, horários, locais, endereços, nós podem ser encontradas no endereço eletrônico do evento www.facebook.com.br Todo ano, na Praça Florida de Livros, nós fazemos uma pergunta. E chamamos as pessoas para responder essa pergunta, tanto nas redes sociais, como pessoalmente. E a pergunta que nós estamos lançando esse ano, que nós gostaríamos que todos vocês respondessem, é a seguinte. Qual foi o maior presente que o Evangelho segundo o Espiritismo deu a você? Tá bom? Respondam, participem, ajudem-nos a aquecer cada vez mais esse evento, ajudem-nos a florir cada vez mais essa praça. E ao longo dos anos, a gente vem constatando que essa Praça Florida de Livros encontra-se cada vez mais florida. Até lá. Tchau. 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 Tchau.